Olá, alunos dos longos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar da atividade 2, a propriedade das potências. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver sem dificuldade a atividade 1, mas se alguém ainda tiver dúvida na atividade 1, pode perguntar lá no WhatsApp. Sobre a atividade 2, a propriedade das potências, vamos estar vendo aqui, produto de potências de mesma base. Então, isso só vale quando as potências têm a mesma base. Se as bases forem diferentes dessas propriedades, não vale. Conserva-se a base e adiciona-se os expoentes. Então, a notação aqui fica a elevado a m vezes a elevado a n é igual a a m mais n. Então, observe aqui, as bases são iguais. Então, o que eu vou fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Aqui o exemplo. 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. Então, a base é a mesma, 3. Vou copiar aqui, 3. 2 mais 3, 5. Então, conservo a base e somo os expoentes. Então, isso é o produto de potência de mesma base. Segunda propriedade. Quociente de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, nós vamos ter aqui, a elevado a m vezes a elevado a m vai ficar igual a m menos n. exemplo, 7 elevado a sexta dividido por 7 elevado a quarta igual a 7, 6 menos 4, 7 elevado ao quadrado. Então, copio a base e subtrai os expoentes. Vou subtrair aqui os expoentes. A próxima propriedade. Propriedade da potência, de potência de uma potência. Então, é uma potência elevada a outra potência. O que eu vou fazer? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, copio aqui o a e faço m vezes n. Exemplo, 3,1 elevado ao quadrado e elevado a quarta. Então, vai ficar 3,1. 2 vezes 4 vai ficar 3,1 elevado ao oitavo. Então, aqui nós multiplicamos os expoentes. Copiamos a base e multiplicamos os expoentes. Potência de um produto. Eleva-se cada fator da multiplicação ao expoente da potência. Então, eu tenho aqui a vezes b elevado a m. Isso é igual a a elevado a m vezes b elevado a m. Então, eu distribuo esse expoente para os dois valores que estão aqui na multiplicação. Então, aqui ó, 4 vezes 5 elevado ao quadrado. Isso é igual a 4 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. O valor não vai alterar. Potência de um quociente. Eleva-se ou dividendo o divisor ao expoente da potência. Então, se eu tenho aqui ó, a dividido por b elevado a m, eu também vou distribuir esse expoente aqui, tanto para o a quanto para o b. Exemplo aqui, 6 dividido por 5 elevado ao cubo é 6 elevado ao cubo dividido por 5 elevado ao cubo. Então, eu distribuí o expoente também para os dois fatores aqui da multiplicação. Bom, a explicação é isso. Agora, vamos para os exercícios. Em cada caso, identifique a propriedade utilizada. Aqui é só para vocês escreverem qual propriedade foi utilizada. Se é produto da potência pela potência. Se é multiplicação de potência de vez da base. Se é divisão de potência de vez da base. Vocês vão olhar o que aconteceu aqui na resposta. E vão colocar na frente qual foi a propriedade da potência utilizada. Tudo bem? Próximo slide. Nos itens abaixo, aplique as propriedades das potências e escreva o resultado na forma de uma só potência. Aqui vocês vão realmente resolver. Então, aqui é a multiplicação de potência de mesma base. O que eu vou fazer com o expoente? Vou copiar a base e fazer o que com o expoente? Resolve. Aqui é divisão de potência de mesma base. Vou copiar a base e vou fazer o que com o expoente? Tem dúvida, volta lá no quadro anterior, volta à videoaula e vê lá como que faz para resolver. E se ainda assim tiver dúvida, pergunta no grupo do WhatsApp. Então, aqui tem esses quatro exercícios para resolver. No próximo slide, eu resolvo a expressão abaixo utilizando a propriedade das potências. Aqui é uma expressãozinha. Primeiro, vocês vão resolver o que está aqui no numerador. Então, vai copiar a base e vai ver o que vai ter que ser feito aqui com os expoentes e colocar o resultado em si. A mesma coisa com o denominador. Vai copiar a base, dois, e vai resolver os expoentes daqui. Depois, vocês vão lembrar que o traço da fração indica uma divisão. Então, vocês vão poder escrever aqui, dois elevado ao resultado que deram aqui em cima, dividido pelo resultado que está aqui embaixo. E vão simplificar mais uma vez. E daí vai ser divisão de potência de mesma base. Vocês vão copiar a base e ver lá o que vai acontecer com o expoente. E depois vai ter que resolver. Vai dar, por exemplo, dois elevado ao cubo. Aí tem que resolver quanto que é dois elevado ao cubo. É dois vezes dois vezes dois e coloca o resultado na frente. É lógico que não vai dar dois elevado ao cubo. Vai dar outro expoente. Aí vocês vão resolver e colocar o resultado na frente. Bom, a nossa atividade dois é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem lá no grupo do WhatsApp, que eu vou responder. E se tiver dúvida sobre a atividade um também, pergunta lá, que eu também vou responder. Tá bom? Um beijo e tchau.